Oi gente, bem-vindos a Porta da Luta no Carrefour, Sorocaba, Campolim, São Paulo, Shopping Esplanada e gente, pleno domingo e olha a qualidade dessas falenópsis. Eu fiquei chocada com tanta variedade. E aí ó, papagaio, quem não tem ainda, tinha papagaio. Além de todas as outras lindas que estão aí. Chegaram bastante plantas. Estão lindas. Olha essa aqui maravilhosa. No último vídeo que eu fiz não tinha muita variedade, já hoje tinha bastante. Olha que maravilha, gente. Olha a quantidade de falenópsis. Pena que não deu pra mostrar porque fica distante. R$ 29,99. Fica distante pra focar em cada uma, né? Aí agora eu fui pro lado pra tentar mostrar algumas pra vocês. Olha que maravilha, gente. Que maravilha. Tinha crisântemo. Uma planta bem comum, mas são bem bonitinhas, né? E olha essa que fofurice. Eu fiquei apaixonada por essa. É muito linda. Mini rosa, gente. Um mar de mini rosas. R$ 19,99. Quem gosta de colecionar, olha isso, gente. Cada cor. Uma mais linda do que a outra. Laranja, amarelo. Essa aí eu meia rosê, rosa, vermelha, branca. Uma infinidade. Olha, um mar de mini rosas. É uma fofurice. Olha que espetáculo. Gente, quem tem espaço, fazer um vaso com umas mini rosas dessa fica lindo. Olha que espetáculo. O segredo da mini rosa. Acabou de dar rosa, poda aquele pedacinho. E depois, uma vez por ano, faz uma poda radical. Não tem erro. É, zamiocuca. Tava R$ 12,99. Olha que espetáculo. Tinha essa aí, R$ 49,99, que eu vi o nome, até vi, mas eu não lembro agora qual era o nome. Crótons, que eu sou apaixonada por todos os tipos de cróton. E espetacular. Essa daí, que eu não sei o nome, parece uma cebolinha, uma cebola, né? R$ 14,99 ou R$ 74,99? Fiquei na dúvida agora. Essa folhagem, que eu não sabia que dava flor e ela tava com uma florzinha, é tipo um antúrio. Ela tem, tava R$ 16,99. Ela tem um pendãozinho assim, ó, parecido com o do antúrio. Nunca tinha visto. Liro da paz. Ideal pra dentro de casa. Calanchoes. Tava R$ 18,99. Outra planta que cultivo sucesso garantido. É só você tratar ela como suculenta. Rosa do deserto. Aí o preço, ó, R$ 13,99. Tinha muita coisa de rosa do deserto. Quem mora perto, vale a pena dar um pulinho lá. Cactus. Um cacto grandinho. R$ 24,99. E eu vou me despedindo de vocês. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima. Deixa um like pra mim, gente. Tchau.